Hoje você decidiu crucificar o seu passado, quando nós tomamos essa decisão significa que nós estamos entendendo que a nossa vida ela já não é mais conduzida pelo nosso desejo, a nossa vida ela já não é mais pautada por aquilo que nós queremos A nossa vida ela já não é mais pautada por aquilo que nós queremos fazer, mas a partir de agora nós estamos participando de uma liberdade que só Cristo nos proporciona A fonte da vida que me encontrou, é o nome de Deus, o Messias, o meu Senhor